Música Queridos irmãos e irmãs, amanhã celebramos a festa do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma questão, referindo-se à Eucaristia, bastante debatida e que volta à pauta, a cada Páscoa, a cada procissão com a hóstia santa, a cada desabrochar devocional, a cada adoração eucarística. O que se entende hoje por presença real do Senhor? A comunhão com Deus que habita o coração humano, como poderia ser mais bem apresentada? Dizendo que é um mistério? A palavra presença pode ser entendida de diversas maneiras, em correspondência às diferentes atividades que tornam possíveis relacionamentos inéditos. Em um nível humano, de fato, com o termo presença, indica-se a relação que se estabelece entre pessoas diversas. Existe uma presença espacial para as pessoas que estão no mesmo lugar. Uma presença, hoje podemos dizer, eletrônica, para as pessoas que falam ao celular ou por algum aplicativo de computador. E uma presença intencional, para as pessoas que pensam umas nas outras. Uma presença puramente simbólica, através de uma foto ou um retrato. Assim por diante, de acordo com o tipo de atividade que a relação assume em determinado momento. De acordo com as diferentes atividades possíveis, existem vários tipos de presença. O telefone, o rádio, a televisão, o computador e assim por diante, são hoje ferramentas através das quais é possível estabelecer uma relação de presença real. Inatingível nos séculos passados. Todas essas são presenças efetuadas por meio de símbolos, que são realidades que representam outras realidades. Mas são reais porque permitem, de diferentes maneiras, a relação e envolvimento das pessoas. Cada relação é constituída por três componentes. O sujeito operante, o fundamento, ou seja, a atividade que permite a presença, e o objetivo ao que a atividade, de alguma forma, se direciona. Quando na Eucaristia falamos de presença real, não se trata de presença espacial ou local, mas de uma presença sacramental. Ou seja, uma presença que se dá através de símbolos objetivos. Na encíclica Misterium Fidei, de 1965, o Beato Paulo VI afirma que a presença eucarística não se realiza quando os corpos se encontram presentes localmente. A relação entre o crente e Cristo não é realizada por contatos de dimensões espaciais, mas por meio de chamamentos simbólicos. Este tipo de presença é chamado de presença sacramental, que é realizada através de sinais sagrados, ou com outros termos nas várias tradições cristãs. A relação que se estabelece no sacramento é real e dinâmica, no sentido de que transforma o fiel que se abre na fé, a obra salvífica de Deus, que opera por meio de Cristo ou do seu Espírito. O Beato Paulo VI, ao resumir a doutrina da Igreja, esclarece que na Eucaristia o pão e o vinho tomam nova significação e nova finalidade, deixando de pertencer a um pão usual e uma bebida usual para se tornarem sinal de uma coisa sagrada e sinal de alimento espiritual. Mas só adquirem nova significação e nova finalidade por conterem nova realidade, a que nós chamamos, com razão, uma realidade ontológica. Nessa perspectiva, deve ser entendida a doutrina tradicional da Igreja, segundo a qual a presença de Cristo na Eucaristia é verdadeira, real e substancial. É presença real porque a relação entre o fiel e Cristo ressuscitado existe de fato. É presença real porque os dois termos são existentes no ato da relação. É presença substancial porque a relação liga as pessoas e não apenas algumas das suas qualidades ou simplesmente uma sua imagem. No sacramento, o crucificado ressuscitado se faz presente como cordeiro imolado e vivo. O pão não é realmente seu corpo doado, o vinho é realmente seu sangue derramado. O pão e o vinho tornaram-se nova presença, uma presença dinâmica e pessoal no ato de doar-se a si mesmo e não apenas na sua eficácia santificante como nos outros sacramentos. Para o exercício da fé, nós que cremos, entramos em relação com Cristo ressuscitado através do ritual. Nesse sentido, não são exatas todas as fórmulas que falam de Jesus na hóstia ou imaginam sua presença em miniatura. Ele, de fato, não está no espaço como o ator não está dentro da televisão ou o interlocutor dentro do aparelho de telefone. A presença realiza-se de modo sacramental, isto é, por meio de símbolos, da mesma forma que na televisão há uma determinada personagem ou no telefone há um ente querido. O Catecismo também afirma que a Eucaristia não é uma repetição ou um acréscimo à cruz, mas a reapresentação aqui e agora sob os signos sacramentais daquele mesmo ato de doação com o qual Jesus morreu e foi glorificado. Jesus tornou presente Deus na história da humanidade com a sua obra e a sua existência. Por isso, foi chamado de Sacramento de Deus, que é um sinal de sua presença no mundo. Lembrar Cristo significa lembrar sua missão salvífica e empenhar-se para que cada um seja uma manifestação viva, sinal de sua ação no mundo. Então, aquele que participa da Eucaristia, mas não vive a fé, tem sim a ação de Deus, porém, a relação de presença não se estabelece. Segundo Jesus, os discípulos não somente devem crer nele, mas devem também alimentar-se e nutrir-se de sua pessoa. A Eucaristia é uma experiência central nos seguidores de Jesus. Se os discípulos não se alimentam dele, poderão fazer e dizer muitas coisas, mas certamente não poderão esquecer suas palavras, não terão a vida em vocês. Para termos vida em nós, é preciso nos alimentar de Jesus, nos nutrir de seu sopro vital, interiorizar suas atitudes e critérios de vida. Esse é o segredo e a força da Eucaristia. Somente o conhecem aqueles que comungam com ele e se alimentam por sua paixão pelo Pai e por seu amor a seus filhos. A linguagem de Jesus é de grande força expressiva. Para aqueles que sabem se alimentar dele, Jesus faz esta promessa. Ele vive em mim e eu vivo nele. Quem se nutre da Eucaristia experimenta que sua relação com Jesus não é uma realidade externa. Jesus não é um modelo de vida para que nós imitemos por fora. Não, ele alimenta nossa vida a partir de dentro. Esta experiência de habitar em Jesus e deixar que Jesus habite em nós pode transformar a raiz de nossa fé. Este mútuo intercâmbio, esta estreita comunhão, difícil de expressar com palavras, ela constitui a verdadeira relação do discípulo de Jesus. Isso quer dizer segui-lo sustentados pela sua força vital. A vida que Jesus transmite aos discípulos através da Eucaristia é a mesma que ele recebe do Pai, que é a fonte inesgotável de vida plena. Uma vida que não se extingue com nossa morte biológica. Por isso, Jesus se atreve a oferecer esta promessa aos seus, quem come deste pão viverá para sempre. Sem dúvida, o sinal mais grave da crise da fé cristã no meio de nós é o abandono tão grande da Eucaristia dominical. Para quem ama a Jesus, é doloroso observar como a Eucaristia vai perdendo seu poder de atração. Amanhã, ao celebrar a solenidade do corpo e do sangue do Senhor, nós queremos reafirmar a centralidade da Eucaristia na nossa vida e na vida do mundo. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.